Olhando em teu rosto Ninguém me imagina Palma aprovada Tristeza, fadiga Mas Deus te conhece Por dentro e por fora E hoje anunciei Provava embora Falta alegria em teu coração Falta esperança, amor e perdão Deus contigo está E a tua alma veio me dar Olhando em teu rosto Sorrindo e cantando Ninguém imagina O que vens passando Mas neste deserto Tua alma clamou Não me abandone Te peço, Senhor Te peço, Senhor Volta alegria em teu coração Volta esperança, amor e perdão Deus contigo está E a tua alma veio me dar Olhando em teu rosto Olhando em teu rosto Um dom de Deus Pra te alegrar O teu inimigo Volta esperança, amor e perdão Que te fez chorar Que te fez chorar Vai ver a vitória Vai ver a vitória Que Deus te dará Volta alegria em teu coração Volta alegria em teu coração Volta esperança, amor e perdão Deus contigo está E a tua alma veio me dar E a tua alma veio me dar E a tua alma veio me dar E a tua alma veio me dar